A travessa para o Zé Huá pelo Rio derruba a eficácia de Muro de Trump Desde maio de 2017, o número de estrangeiros apreendidos pela patrulha da fronteira vem crescendo. Em dezembro, chegou a quase 30 mil pessoas. Ao contrário do que ocorria no passado, a maioria hoje entra pelo vale do Rio Grande, no Texas, veja a quadro Adir, onde os países são separados por água e áreas florestais. O trecho virou a principal via terrestre de ingresso de imigrantes nos últimos cinco anos, substituindo o vale do Arizona, onde a travessa e se faz pelo deserto. Para especialistas em imigração, trata-se de mais uma prova de que o muro defendido por Trump não iria ajudar a conter o fluxo. É uma grande ironia, diz a pesquisadora Wanda Felbab Brown, da Brokins Institution, que preparou recentemente um relatório sobre a fronteira. Segundo ela, a área é em boa parte inóspita, repleta de reservas florestais e penhascos, o que dificultaria a construção da barreira. Mesmo com um muro logo após o rio, quem pisasse em solo americano poderia pedir asilo e teria direito à acolhida da patrulha da fronteira ainda que o pedido terminasse negado pela justiça. A parede monumental poderia ainda incentivar a busca por outras estratégias de entrada, por exemplo, via esconderijo nos baús de caminhões, como já ocorre. É um jogo de gato e rato, afirma o salvadorenho Abel Nunes, diretor da Carecen, que dá apoio a centro-americanos no Zéua. Se não entrarem como antes, vão construir túneis, subir escadas. Atualmente, a maioria dos imigrantes apreendidos vem da América Central. Guatemala, El Salvador e Honduras, em profunda crise política e de segurança, respondem por cerca de metade do fluxo. Boa parte é de crianças e adolescentes, muitos dos quais viajam sozinhos, fugindo da violência de gangues em seus países de origem. Essas pessoas estão vivendo uma desgraça tão grande que decidem correr o risco, diz o advogado brasileiro Fernando Alvares, especialista em imigração. A queda dramática de apreensões no início do governo Trump é interpretada como uma acomodação, diante da expectativa de endurecimento das políticas migratórias. Ficaram com medo, lógico. Quando viram que estava tudo normal, voltaram, afirma Alvares. Algumas organizações sustentam que o muro não vai atacar as principais causas do fluxo migratório ilegal, como a pobreza da América Central. Segundo o relatório do Centro para Estudos de Migração, nos últimos anos, mais pessoas permaneceram ilegalmente no Zéuá por meio de vistos respirados do que tendo entrado a pé pela fronteira. Trump argumenta que o muro é a primeira linha de defesa contra imigrantes ilegais, drogas e contrabando. O governo depende de aprovação orçamentária para começar a obra. O pedido inicial ao Congresso foi de US$ 18 bilhões, 59 reais, 8 mi. Na última semana, o presidente aventou a possibilidade de usar verbas do Pentágono na construção.